Olá, eu sou a Tabata Romero e você está no maior canal de confeitaria fácil venda do Brasil. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar o bombom de morango, o bombom mais famoso e requisitado de todos os tempos. E o melhor, perfeito para fazer e vender. Sério, vocês vão ver até o final do vídeo. Então já aproveita, deixa seu like clicando no joinha aqui embaixo e bora pro vídeo. Bombom de morango é um dos doces mais vendidos na rua. E não é pra menos, né? Morango, brigadeiro branco e chocolate torna esse docinho irresistível. Tão irresistível que eu, Tabata, nunca consigo passar por um bombom de morango sem comprar. E quero dizer pra vocês que estão achando esse cenário aqui um pouco estranho. Calma, vem novidade por aí, tá? A gente está no cenário improvisado aqui na sala de casa. Mas é porque tem coisa muito bacana vindo por aí e logo, logo vocês vão ver. Então bora pra receita que é super simples, mas é cheia de técnica, tá? Então fica de olho pra não perder nada do que eu passar no vídeo aqui hoje. Bora pra receita? Os ingredientes estão todos aqui na descrição do vídeo. Lembrando que lá no finalzinho que a gente fala de armazenamento, variedade e também um preço pra você vender com ótimo lucro. Primeiro vamos fazer aqui o brigadeiro branco. Em uma panela de fundo grosso, coloque o leite condensado. E o creme de leite. Leve em fogo médio até que a mistura comece a ferver e engrossar. Sempre mexendo, hein? Nunca pare de mexer um brigadeiro na panela. E aí vamos testar o ponto. Vou virar a panela aqui. Você vê que o brigadeiro escorre, mas ele não desgruda completamente do fundo. Esse não é o ponto. Agora, depois de mais uns minutinhos mexendo, eu vou virar a panela e você consegue ver que o brigadeiro desgruda completamente do fundo da panela. Esse é o ponto do nosso brigadeiro. Aí você pode tirar do fogo, transferir pra uma vasilha e aí você pode espalhar bem pra ele esfriar mais rápido. E cobre com um plástico filme tocando bem a superfície do doce. Aí eu vou levar pro freezer uns 30 minutinhos. Até ele gelar e a gente conseguir manipular esse brigadeiro. Enquanto isso, vou dar um trato nos meus morangos. Aqui, os meus morangos já estão lavados e secos. E é importante que eles estejam extremamente secos. Sem nenhum resquício de água. Porque se tiver uma gotinha de água, não vai dar pra você conseguir modelar o brigadeiro, tá? Então você tem que deixar escorrer completamente num escorredor. Ou então secar um por um com papel toalha. É muito importante que eles estejam super secos. E agora, outro detalhe muito importante. A gente vai tirar apenas a folhinha do nosso morango. Pega um moranguinho, pega a folhinha e torce assim, tira ela e deixa o cabinho. Se você cortar esse topinho do morango, vai começar a soltar água dentro do seu bombom. E aí vai ficar uma bagunça danada. Então não pode cortar o morango, tá? Inclusive, se o seu morango estiver machucadinho, isso também vai acontecer. Ele vai começar a soltar água. Então o morango tem que estar perfeitinho, com a casquinha perfeita. Não pode ter nenhum morango machucadinho no meio desses bombons. Agora eu volto aqui com o meu brigadeiro já frio e com os meus morangos. Vou usar luvas de vinil pra facilitar aqui o processo. Colocar um pouquinho de margarina na minha mão. E agora eu vou porcionar essa massinha de brigadeiro com uma colher. Abrir com as minhas mãos dessa maneira. Colocar o morango dentro e fechar. E aí eu vou modelar isso, né? Fechar bem fechadinho e modelar como se fosse uma coxinha. É importante fazer um biquinho assim pra frente, pra gente ter o formato de morango. E aí eu coloco sobre papel manteiga e faço isso com todos os meus moranguinhos. Depois eu vou passar no açúcar refinado. Assim você vai ver que é mais fácil ainda de modelar o brigadeiro. Inclusive já fica uma dica aqui, porque eu descobri isso só no final desse vídeo. Quando você for fazer os seus morangos, logo depois de você colocar o brigadeiro nele, você já coloca direto no açúcar refinado. Você não precisa colocar no papel manteiga, tá bom? Coloca direto no açúcar refinado que aí você consegue modelar ele com muito mais facilidade. E não vai grudar no seu papel manteiga. Fica a dica. E agora, depois de passar açúcar em todos os meus moranguinhos, eu levo eles para o freezer por uns 10 minutinhos mais ou menos. Enquanto isso, eu vou preparar a minha cobertura de chocolate. E é importante que essa sua cobertura de chocolate ou chocolate fracionado seja de excelente qualidade, tá bom? E aqui eu utilizo o chocolate fracionado pra não precisar temperar. Mas se você quiser utilizar chocolate nobre, não tem problema nenhum. É só você fazer a temperagem dele certinho. Uma coisa importante é que a sua cobertura tem que estar bem fluida, bem fluida mesmo. Ela não pode estar meio pedaçuda e meio grossa. Então, caso a sua cobertura não esteja super fluida assim, esteja um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais velhinha, talvez, você pode colocar um pouquinho de óleo de coco ou de manteiga de cacau. Misturar bastante, que assim ela vai ficar super fluida. E aí, quanto mais manteiga de cacau, quanto mais óleo de coco você colocar, mais fluida vai ficar a sua cobertura. E aí você vai dosando aí as quantidades, mas é pouquinho, tá? Coloca tipo meia colher de chá, meia colher de sobremesa, e vai dosando assim até você chegar à fluidez necessária. E a fluidez necessária é quando a gente levanta assim o garfim e ele escorre como se fosse um fio de chocolate. E agora você vai tirar os morangos do freezer de 2 em 2 ou de 3 em 3, depende da sua agilidade. Recomendo no começo tirar de 2 em 2 e depois você pode passar para o de 3 em 3. Porque é importante que o nosso morango esteja bem geladinho para a gente fazer esse processo direitinho. Vamos banhar! Eu jogo o morango dentro do nosso chocolate. Com uma colher eu coloco a cobertura por cima do morango. E aí eu venho com um garfinho de banho, recupero esse morango aí do chocolate, deixo ele escorrer completamente e coloco sob o papel manteiga. Vamos mais um? Pego o meu morango, jogo dentro do chocolate, dou uma passadinha com a colher por cima, pesco o meu morango com chocolate aí com o meu garfinho de banho, dou umas batidinhas para descer bem o chocolate, coloco no papel manteiga e puxo o meu garfinho. E maravilha! E agora eu vou pegar um pouquinho da minha cobertura, colocar num saquinho desse de celofane, vou cortar um buraquinho bem pequenininho na ponta e vou passar por cima aqui dos meus morangos cobertos. A dica que eu te dou nesse momento é que você não aperte o saquinho. Se você apertar o saquinho, esses risquinhos vão sair grossos. É só você virar o saquinho e deixar escorrer naturalmente, que aí os risquinhos assim sobre o morango vão ficar bem fininhos e bonitos. Outra dica, tá? Se você fizer com chocolate branco também fica incrível. E aí eu levo meus morangos cobertinhos para a geladeira para cristalizar por uns 3 minutinhos. Como o nosso morango já está meio geladinho, então realmente esse processo é bem rápido. Cristalizou, eu volto com ele aqui para a minha bancada, vou descolar ele do papel manteiga, tá vendo? Sai direitinho. E agora eu vou cortar aí as rebarbas, né? Tanto da parte de baixo quanto dessa decoração que a gente fez. E agora, se ficar um buraquinho dessa maneira no seu bombom, relaxa, hein? Isso acontece com qualquer confeiteira. Mas ele não pode ficar dessa maneira. O que a gente faz para resolver esse problema? Eu pego aqui um pouquinho de chocolate, né? Já temperado, ou então, né? Minha cobertura fracionada, como é o caso. Passa aqui com a pontinha de uma faca e tampa esse buraquinho. O importante é sempre tapar o buraquinho, todos os buraquinhos do seu bombom. Porque senão, o brigadeiro vai escapar por esse buraquinho e também a validade do seu bombom fica bem comprometida. Então a gente tem que tampar todos os buraquinhos sim. Para vender, a gente utiliza uma forminha de brigadeiro mesmo, mas daqueles brigadeiros gigantes. A gente dá uma amassadinha assim nela, coloca o nosso morango dentro de um tapetinho e coloca dentro dessa forminha. E pronto! Essa é a maneira que a gente mais vende por aí. Vamos cortar para vocês verem como que fica por dentro? Agora, olha só nesse ângulo. Demais, né? Dá água na boca. A validade desse produto é de até dois dias. Então é o dia que você fez, mais dois. Ok? Tem fruta fresca, a gente tem que ter esse cuidado. E falando nisso, o armazenamento, né? Por ser fruta fresca, sempre tem que ser em geladeira. O rendimento aqui da nossa receita foi de 12 bombons de morango. E o preço de cada um deles, você quer saber? Eu sei que você quer saber, mas antes de você saber o preço para a gente cobrar por esses lindos bombons de morango, eu quero que você se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações. Toda semana tem coisa nova por aqui e daqui para frente terá mais coisas ainda, hein? E vocês vão descobrir o que eu estou fazendo, porque eu estou num cenário diferente, muito em breve. Então se inscreve nesse canal e ativa o sininho das notificações, porque tem muita coisa boa por vir, hein? Estamos cheinho de novidade. Agora vamos falar de preço, minha gente. Bom, o preço do morango, ele varia bastante ao longo do ano, né? Tem época que você consegue comprar uma caixinha de morango por R$1, mas assim, fora de temporada, normalmente, uma caixinha de morango é em torno de R$5. Então eu levei em conta o valor de R$5 pela caixinha de morango, tá? Para a gente fazer essas contas, para você ter o valor certo ao longo do ano. E aí quando o morango estiver mais barato, você vai apenas lucrar em cima dele. E aí cada caixinha de morango vem de R$15 a R$20 morangos, depende do tamanho dele, depende da temporada, depende de tudo. E aqui a gente utilizou 12 morangos na nossa receita. E aqui cada bombom de morango, já com morango, brigadeiro e a cobertura de chocolate, me custou R$1,05. Isso com todos os custos, mais aqueles gastos incalculáveis, como água, luz, enfim. Multiplico por 3, chego ao valor de R$3,15. E aí eu vou somar mais a embalagem no final, dá mais ou menos uns R$3,20. Esse é o preço final com um ótimo lucro. Aqui em São Paulo, eu vejo normalmente esses bombons de morango para vender por aí por uns R$5. E na semana passada, eu paguei exatos R$6,50 em um bombom de morango desse, numa padaria bonitona aqui de São Paulo. Então as pessoas estão acostumadas a pagar esse valor. Ainda mais porque é um produto fresco, as pessoas sabem que lá dentro tem um morango. Então a gente entende que tem um refinamento nessa receita. Não é apenas um bombom ou apenas uma trufinha. Tem um morango de verdade lá dentro. E as pessoas sabem que morango é um produto caro. E aí, minha gente, você pode vender esse morango de inúmeras maneiras. Você pode vender por unidade, como eu mostrei aqui para vocês. Você pode colocar em cima de bolo, em cima de torta para decorar. Você pode encher um coração de chocolate e oferecer a dia dos namorados, dia das mães. Você também pode fazer uma caixinha de bombons de morango. Fica a coisa mais linda do mundo. E é um presente super refinado, para qualquer época do ano. Enfim, são muitas possibilidades de você vender esse bombom de morango por aí. E eu quero que você comente aqui nos comentários agora. Porque eu vou ficar de olho, eu vou acompanhar esses comentários um por um, hein? Se você chegou até aqui, comente aqui embaixo. Eu vou ficar rica vendendo bombom de morango. Vou ficar de olho, hein? Muito obrigada para você que chegou até aqui. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.